A bandeira hoje é pela superioridade de ideias. Os adversários atacarão em 30 segundos. Eu perdi muitos bons soldados aqui. Vamos deixar você pronta para a batalha. 5, 4, 3, 2, 1. Mas tem isso no livro? Não foi verdade. Eu quero no livro. Estou aqui. Eu quero no livro. Não foi lá. É, não deu. Porra, me mata. Estou aqui para me divertir. Estou aqui para o melhor. Eu falei, como é que ela se explica aqui? Estou no seu lado. Estou, não. Estou aqui. Estava no meio do dano. Estive fugida ali, não. É, roubou. Estou aqui para o iniciado. O que é isso? Me ajudem! Deixa eu mudar, né? Cara, caí é só um rabo Estou com você Deixa eu te curar Eles estão me cercando Agora você está no ápice da sua performance Você usa o mediomático? Quando eu rompe com o Witherp Eu protejo você Foi? Vamos deixar você pronto separar Preciso de assistência Estou cuidando de você Protocolos de Kuremada Potencial ofensivo aumenta Obrigada Obrigada Precisando de um médico? Faleu Aprecurando a área Deixa eu te curar Olha a minha arma ali Eu acho que não estava assistindo Eu achei que a minha carreira Estou com o final Estou aqui para cuidar de você Ninguém se esconde Ninguém se esconde da minha busca Vai jurar Compensar Não Subimento Não Vamos deixar a pronta para bater Vamos colocar você em volta na luta Ah Não Soldado na esquerda Um, subindo. Pronto, atirador detectado. Minha vontade se concreta. Precisando de um médico? Ainda sem chute. Tracer, Tracer, Tracer passou. Na direita. Pronto, atirador detectado. Permita. Onde há de outro? Me tem cobertura. Faltam 60 segundos. Estou ao seu lado. Eu vou cuidar de você. Agora você está no ápice da sua performance. Precisando de um médico? Protejam o objetivo. O que é isso é bom? O que é isso é bom? Preciso de cura. Isso vai restaurar. Onde é a durada? Bota a primeira batidão. Faltam 30 segundos. Não recue. Ele está quase na banca. Você está na linha de guerra. Você está na linha de guerra. Você está na linha de guerra. Faltam 30 segundos. Faltam 30 segundos. A derrota é que deve estar... Afinal, vencidas. Faltam 30 segundos. 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 E aí estou aqui para cuidar de você objetivo perdido um novo ponto de defesa objetivo B e aí e aí e aí e esse cosme foi o que sacaneou cara olha um tanque cara um tanque de shield é o mesmo E aí 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 Ao pé Valhalla, o Armin rompe o Eder. Você está na minha mira. Vamos deixar você pronta para matar. Estou cuidando de você. Estou cuidando de você. Estou cuidando de você. Estou cuidando de você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí As maravilhas da medicina moderna. Faltam 60 segundos. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Faltam só 3 segundos. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Estou aqui Vitor Volta Jogada da partida Acerca ao palo Acerca ao palo Acerca ao palo